Música Mas não há lugar melhor do que estar em tua casa Hoje só dia, Senhor, vale mais pra mim Minhas guias em outro lugar Quero estar junto do teu hogar O pardão encontrou causa A anturinha, o seu rim E hoje eu encontrei Os seus altores se voam O pardão encontrou causa A anturinha, o seu rim E hoje eu encontrei Os seus altores se voam Jesus, eu vou mostrar Em tua presença Quero me entregar a ti Cada dia a mais Mas não há lugar melhor do que estar em tua casa Hoje só dia, Senhor Vale mais pra mim Que meus dias em outro lugar Quero estar junto do teu hogar O pardão encontrou causa A anturinha, o seu rim E hoje eu encontrei Os seus altores se voam O pardão encontrou causa A anturinha, o seu rim E hoje eu encontrei Os seus altores se voam Os seus altores se voam O pardão encontrou causa A anturinha, o seu rim E hoje eu encontrei Os seus altores, Senhor Os seus altores, Senhor Os seus altores, Senhor Os seus altores, Senhor Glória a Deus Glória ao Senhor, glória ao Senhor Aleluia Glória a Deus Nós vamos nos convarmos Glória ao Senhor Glória a Deus Você sabe, louca ao Senhor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus De todo o meu coração Louvores a Ti Com todo o meu ser Eu exalto o Teu nome Consagrando o Piscão Pra Te adorar De todo o meu coração Com todo o meu coração É exalto o Teu nome Consagrando o Piscão Pra Te adorar É exalto o Piscão Amém. Amém. Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito, assim o farei, me dá mais uma chance. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito, assim o farei, me dá mais uma chance. Amém. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito, assim o farei, me dá mais uma chance. Amém. Se tiver que gritar, eu gritarei, se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito, assim o farei, me dá mais uma chance. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito. 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 gritar, eu quero o Espírito. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito. gritar, eu quero o Espírito. Se tiver que gritar, eu quero o Espírito. gritar, eu quero o Espírito. Gritar, eu quero o Espírito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Pela chuva. Pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre. Pela nova aliança que foi feita na cruz. Pela fé e esperança. Pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Shalom, graça e paz seja contigo. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito bom poder estar aqui juntamente com os amados. teus que nos divessem um texto, um trecho da palavra do Senhor, aproveitando que você está de pé. E está relatado no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João. Evangelho de João, quarto dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas. Você vai encontrar João, capítulo 11, verso de número 25. Falaram ao Senhor Nesse tempo Justo A gente tem que ajustar tudo Ao tempo Mas a gente tem algo rápido Para trazer aos irmãos da parte de Deus O Evangelho de João capítulo 11 Versículo 25 Você encontra Se você não encontrou Domingo próximo tem escola bíblica de novo Começa nove horas De repente você fala assim Nossa eu sou muito ocupado Tem problema A escola bíblica está chegando em casa agora Está fácil Está escrito assim Evangelho de João capítulo 11 Versículo de número 25 Eu vou ler na tradução Revista Corrigida Diz assim Diz-se de Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda esteja morto e verá Você crê que essa palavra é de Deus? Você crê que quem disse essas palavras? Elas saíram da boca de Jesus Você acredita nisso? Amém querido? Então eu queria que você Diante dessa palavra Fechasse os seus olhos nessa hora De repente você fala assim Eu não estou conseguindo nem orar Se você puder orar junto comigo Tudo bem Se você não puder Eu vou orar por você E juntamente com você Em nome de Jesus Mas feche os seus olhos E leve o teu pensamento a Deus Eleve o teu pensamento ao Senhor Nessa hora No nome de Jesus Cristo Pai eu oro Deus A ti mais uma vez Nessa noite Deus Crendo Deus Na tua presença Crendo Deus Na tua comunhão Pai estabelecida Deus nessa noite Entre terra e céu Nós não entramos Na tua presença Mas nela já estamos Deus desde que teu Espírito Nos convidou Para estar aqui Essa noite Por isso Pai nós colocamos Vídeo no Senhor Mais uma vez Tanto nossas vidas Como também Senhor A vida desse povo Que o Senhor conquistou Lá na cruz do Calvário Jesus Com o seu sangue precioso Por isso são teus Eu te peço Pai nessa noite Encarecidamente Mais uma vez Que teu Espírito Santo Seja aquele que conduza A tua palavra A cada coração Seja Deus Onde a pessoa estiver Que teu Espírito Santo Possa direcionar Possa conduzir Deus Pai Santo E possa levar Deus Aquilo que é necessidade Pai No coração dos teus filhos Em nome de Jesus Eu te peço De novo Te agradeço Amém E graças a Deus Se acende por favor Se acende por favor Hoje já estivemos De manhã aqui A gente teve Aula de batismo Também Estivemos aqui Um momento de estudo bíblico Logo pela manhã E O Senhor trouxe Aquilo Esses momentos De meditação Entre a coisa e outra O Senhor trouxe Essa palavra Ao meu coração E eu Querendo dividir por você E Sempre algo Nos incomoda Da parte de Deus Mas o Senhor Ele disse assim Querido O Senhor Ele disse assim Eu sou A ressurreição E a vida Era assustador Quando Jesus Ele dizia Usava essa expressão Eu sou Porque quando As pessoas Foram prender Jesus A multidão De pessoas Com paus Com tantos objetos Nas suas mãos Para prender Jesus E ele disse assim Olha Aqui vocês procuram E disseram A Jesus de Nazaré Ele disse Eu sou Ou Sou eu Eu sou Ele estava se referindo A quem estava lá no passado Ele usou a mesma expressão E aquelas pessoas E aquelas pessoas caíram A palavra que foram criadas Que foram criadas os céus e a terra O Senhor nos deu autoridade Pela palavra E o apóstolo Paulo Ele disse assim Para o corpo Se aproveita Mas ele mostrando O exercício da fé Que é aquilo que faz Com que nós venhamos a prevalecer Ou seja Para nós O exercício do corpo É muito importante Sim Porém Há algo que sobressai Sobre as nossas vidas Que aquilo que nós precisamos Aquilo que nós necessitamos Exercitar a nossa vida Na palavra de Deus Amém querido? Me sentir Eu acho que se eu falasse isso Sei lá na onde Não sei Pelo menos os dois de fundo Eu ia sair para glorificar Pois Me sentir sozinho Pelo amor de Deus Vou ter interrogação aí Mas Ou seja Irmãos Então Jesus aqui Ele está falando Sabe Diante de uma causa Extremamente grave Para as pessoas Que estavam ali Ele estava falando Diante de paz Ele estava falando De um cenário Em que tudo corria bem Ele estava falando Diante de um cenário Difícil para as pessoas Tinham pessoas ali chorando Irmãos Tinham pessoas ali Embora É difícil falar Sem mostrar alguma coisa Embora existiam pessoas Que eram contratadas Na época Para isso Até não muito tempo atrás Existiam pessoas Que eram assim Vocês já ouviram falar Das carpideiras Quantos já ouviram falar Das carpideiras Pois é Eram pessoas que eram Contratadas para chorar Em velório Bom No oriente Tem aqueles Grandalhões lá Que vão carregando Os caixões Vão carregando os caixões E lá vão Celebrando com os caixões Mas na época Essas eram pessoas Que eram contratadas Para chorar em velório De repente Você pode pensar assim Para chorar em velório É um absurdo Um absurdo Se o morto Já não tem mais nome Mas é o morto É o corpo Se ele Se ele é bem aceito Nós acreditamos Muitas pessoas vão ver Que essa semana Nós perdemos Um amigo nosso E Deus ganhou Mas nós perdemos E Muito querido Muito bem aceito Diante da sociedade Diante dos irmãos Mas se é uma pessoa Uma vez nós vamos fazer um velório Nós vamos fazer um velório Para você ter ideia É que ninguém quis fazer um velório Então chamou nós Quando os grandes não vão Lembra dos pequenos Mas nós vamos Nós só não podemos dizer não Nós vamos fazer um velório E o sujeito Não era assim Muito bem aceito Não era E Nem o padre Quise fazer um velório Nem o padre E aí quando disseram assim Nem o padre Também não quis ir lá Falei Quanto? O padre não quis ir lá E eu chamei o irmãozinho Que estava Contuado aqui com a gente O João O João falou Vamos lá Vamos lá comigo Porque o meu sacerdote Lá não quis ir Vamos lá Aí nós chegamos lá Irmãos Tinha duas pessoas lá Mais ou menos E era claro Para resolver os problemas Administrativos Mas ninguém gostava do camarada Ninguém gostava do cidadão Ele morava sozinho Ninguém gostava dele Ninguém aceitava ele Ou seja No caso desse As caras me dêem Até que cai bem Até que uma lágrima vai bem Mas ou seja Irmãos Jesus estava diante De um cenário crítico Diante de um cenário caótico Lázaro Havia morrido Um amigo de Jesus Havia morrido Não só amigo de Jesus Mas a própria família Ali Porque eles moravam em Metânia Era uma família bem aceita No meio da sociedade Uma multidão Estava ali Querido Para presenciar Aquele momento Que com certeza Ficaria marcado No coração das pessoas E por mais que tem pessoas Que dizem assim Ah, eu não quero nem velório Porque eu prefiro ficar Não quero ficar Com essa última imagem Da pessoa Você já pensou, querido Se a pessoa falar assim Se todo mundo falar assim Eu não quero ir no velório Para não ficar com essa imagem triste Mas nem o defunto Vai no velório Porque eu não quero ficar Com aquela imagem Mas nem o defunto Vai no velório dele Não é que a gente Não goste simplesmente De momentos tristes, irmãos Mas a gente precisa Às vezes marcar a presença Mostrar para as pessoas Que estão lá Que nós também queremos bem E dessa forma Marcando presença apenas A gente já está fazendo A diferença, irmãos Então Ou seja Mas Lázaro havia morrido Ele estava Já há quatro dias Na sepultura Estava, acredito que Talvez com o seu corpo Praticamente em decomposição Mas Jesus Ele disse assim Porque algumas pessoas Disseram para Jesus Se o Senhor estivesse aqui Um pouco antes Ele não teria morrido Jesus disse assim Eu sou A ressurreição E eu sou A vida Irmãos Há circunstâncias Que nós cremos em Deus Há circunstâncias Que nós pensamos Em crer em Deus Realmente Se nós cremos Se nós cremos Se nós cremos Como quem diz Agora O Senhor O Senhor Não pode fazer nada Porque Ele já está Na sepultura Há momentos Que nós cremos No Senhor Mas há momentos Que brota Muitas vezes Interrogação No coração Será que cremos Realmente Assim como nós falamos Assim como nós declaramos Como nós confediçamos Ou será que Em momentos Da nossa vida Será que nós realmente Também Ali Será que brota Também Uma dúvida Dentro de cada um De nós Sabe o nosso Uma coisa que Nós olhamos Quando nós analisamos A palavra do Senhor Estou me sentindo Muito longe dos irmãos A gente tem que Arrastar essa escadeira Para frente Canta não Que eu sei E a gente sempre fala De quanto não leva Por isso Um trombando No outro Pedindo licença Dando licença Para o outro passado Quanto não leva Ou essas coisas Você sente o calor Dos irmãos Mas irmãos Então Jesus disse Eu sou a ressurreição E ele disse Eu sou a vida Quantas pessoas Irmãos Principalmente Nessa época Nesses tempos Sepultaram Tantos teus sonhos Como já sepultaram Tantos teus projetos Como sepultaram Até mesmo Sua própria esperança Quantas pessoas Que nós conversamos Eu conversava Com um sujeito Dessa semana E ele comentou Sobre a sua vida E está tudo Na sepultura Eu falei Rapaz Eu me sinto No cemitério Conversando contigo Tudo na sepultura Sabe Tudo morto Tudo ali Sepultado E bem fechado Selado Com pedra E está lá Sabe Mas quando Jesus Chegou A gente as pessoas Elas imaginam Irmãos Que diante daquilo Que muitas vezes Morre na sua vida Sabe por que Que morre irmãos Algumas coisas Na nossa vida Porque as vezes A gente espera muito Para que a gente Possa Tomar jeito Na vida Não é Por que Que muitas pessoas Elas trabalham Hoje irmãos Porque muitas pessoas Trabalham hoje E as vezes Não tem talvez Um emprego Privilegiado Ou talvez Não tenha Não seja bem sucedido Talvez naquilo que faz E simplesmente vive E claro Vamos viver Conforme as condições Claro Vamos ter Por que irmãos Vou falar da minha classe Aqui dos homens Porque as vezes Quando a nossa mãe Nosso pai Falavam para a gente Estudar Sabe o que a gente fazia Irmãos Pegava uma bola E enfiava embaixo do braço Ou pipa Com a linha Ia soltar a pipa Então né Você fazia isso também Saiu Marcão Fazia Você fazia Eu soltava com você E jogava bola com você também Está comigo Está no barco Então irmãos E hoje muitas vezes A gente olha o cenário Ou seja Mas muitas vezes A gente demora um tempo Sabe Para entender realmente O propósito da vida Porque a gente também As vezes leva um tempo Para conhecer Jesus Que muda os planos Dos propósitos Sabe Mas Aquelas pessoas Estavam lá E elas estavam Desesperançosas já Você sabe por que? Porque os judeus Eles tinham isso Dentro de si A tradição dos judeus Eles tinham Que o judu O defunto Morto Até três dias Ele podia se ressuscitar Ele poderia voltar A vida Mas quatro dias Não tem chance Então irmãos Muitas vezes A gente espera E a gente espera No Senhor E a gente acha Irmãos Que algumas coisas Da nossa vida Elas não podem mudar Algumas coisas Da nossa vida Não podem mudar Aliás Para ser bem sincero Nem o caráter Do homem Nem a postura Nem a maneira De o homem De o ser humano Ele reagir Nem o caráter Do ser humano Não pode ser mudado Depois de adulto Como dizem Os especialistas Aprende a conviver Daquela maneira Mas o Senhor Jesus Irmãos É aquele que mesmo Até mesmo Depois de adulto Mesmo assim Você sabe por que? Que as coisas Do ser humano Elas são capazes De mudar Você sabe por que irmãos? Não que ele muda Depois de barbado De maneira nenhuma É porque quando o ser humano Quando o sujeito Quando o indivíduo Ele entrega a vida Para Jesus Algo começa a nascer De novo Dentro de cada um de nós Sabe? Ou seja No novo Se pode fazer Aí sim o Senhor Jesus Começa a trabalhar Aí sim o Senhor Jesus Começa a tratar Com as nossas vidas E nós vamos Aprendendo querido A valorizar aquilo Que Deus dá Vamos aprendendo A crer no Senhor Dia após dia querido Sim Mil tem caído Do nosso lado Dez mil A nossa direita Mas a palavra do Senhor Diz que nós não seremos Atingidos pela nossa mente Porque hoje nós Cremos no Senhor Jesus Hoje nós temos Uma esperança irmãos Hoje nós temos Uma fé Sabe? Nós não estamos Despencados Não estamos irmãos Perambulando perdidos De um lado para o outro Esperando o que vai acontecer Nós sabemos o que vai acontecer A palavra do Senhor Ela nos diz o que vai acontecer Que quando nós cremos O Senhor irmãos A palavra do Senhor Diz que nós somos Mais que vencedores Quando nós cremos O Senhor irmãos É muito mais querido Do que vencer A vida em ser bem sucedida Em uma vida passageira querido Porque a palavra do Senhor Nos diz que aquele Que vence o mundo querido Aquele que é de Deus Ele vence o mundo E aquele que vence o mundo Querido Ele vence pela fé Em Cristo Jesus Essa é a fé Que vence o mundo Não simplesmente As nossas habilidades É muito bom querido Nós aprendermos Nós estudarmos Nós aprendemos O conhecimento É algo que não tem preço Mas é o que vai acontecer Para você O conhecimento Do Senhor Jesus O conhecimento Da essência Da vontade de Deus Querido Para as nossas vidas É algo querido Que não tem medida Que não tem medida E hoje Entra na casa Porque as coisas Em vaso de barro Em algo frágil Em algo que pode ser Desfeita Sabe irmãos Para que o que prevaleça Realmente seja a essência E não simplesmente O objeto que guarda Sabe O bem maior Onde nós temos guardado Jesus Onde nós temos colocado O Senhor Jesus Todas as pessoas Que estavam aqui chorando Todas as pessoas Que estavam lamentando Todas as pessoas Que estavam desesperadas Elas acreditavam em Jesus Elas acreditavam Elas não estavam Desesperadas Porque não criam Não, elas criam E o desespero foi Que Jesus No tempo delas Demorou para chegar E elas criam Jesus Não Jesus Puxa, nós cremos o Senhor Por que o Senhor Chegou antes Senhor Nós cremos em Ti Cremos que o Senhor Não ressuscitaria Elas criam o Senhor Sabe Elas criam o Senhor Mas a palavra do Senhor Ela pede Algo Assim Que vai Um pouco além Irmãos De nós Cremos o Senhor A palavra do Senhor Irmãos O Senhor Ele quer trabalhar Nas nossas filhas Trabalhar no nosso coração Num cenário que normalmente Onde nós não entendemos Na vida de Marta e Maria Jesus trabalhou ali Diante de um sepulcro Na vida do profeta Ezequiel Ele trabalhou Diante de um vale de ossos secos Na vida de Abraão Ele trabalhou em vários cenários Deserto Canaã Ele trabalhou em vários cenários Na vida de Moisés Ele trabalhou ali No mar vermelho Em tantos momentos de provação Durante a água também Durante a carne Que o Senhor mandou Ele trabalhou nesses cenários Mas não havia nada ali Aparentemente Mas havia um ser Que poderia providenciar Todas as coisas Nós podemos até mesmo Irmãos Não ter ouro Não ter prata Não ter alguma coisa Que alguém vier admirar E hoje interessante Que a mídia Prega isso A mídia hoje Há pessoas Eu creio que talvez Os sites mais procurados Ou as visualizações Que mais se encontram Números lá De procura São aquelas que as pessoas Elas procuram O glamour Procura ali Mostrar Seus bens Suas riquezas Suas mansões E tal Porque outros querem ver também É assim que funciona Mas nós não temos ouro Nós não temos prata Irmãos Para nós mostrarmos Para as pessoas Não temos ouro Não temos prata Mas nós podemos mostrar A fé que existe Dentro do nosso coração Nós cremos em Deus Nós cremos no Senhor Não importa o que o mundo Está falando Não importa o que é A diversidade Não importa como a onda Vem irmãos O Senhor nos chama Para caminhar Irmãos E esse é o cenário Que o Senhor preparou Para cada um de nós Esse é o cenário Para João Batista Preparou um deserto Voz do que clama no deserto Para nós Preparou um mundo incrédulo Com o coração esfriado Frio Frio Totalmente frio Esse é o cenário Mas eles venceram Lá no passado Com a ajuda de Deus Bem mais para frente Muitos outros também venceram Diretamente com a ajuda de Jesus Hoje nós podemos vencer também Com a ajuda do Espírito Santo Nas nossas vidas Nós podemos vencer Nós podemos vencer O Senhor não nos chamou Irmãos Para entrar em desespero O Senhor não nos chamou Irmãos Não para falar aquilo Que as outras pessoas falam O Senhor nos chamou Para falar algo diferente O Senhor tem colocado Querido Uma palavra diferente Na boca do cristão O Senhor tem colocado Querido Não lágrimas Simplesmente porque Lázaro chorou Mas se Jesus quiser Ele vai ressuscitar Lázaro Se ele não quiser Vai ficar lá Mas Jesus ainda precisa ser Ainda precisa continuar Sendo o Senhor E aquele que nós adoramos Independente das circunstâncias Independente se está muito farto Ou se não Deus nunca pode deixar De ser Deus Para nós Nunca pode deixar De ser Deus Se tem alface Se tem ovo Se tem Isso tem Irmãos Eu tenho Eu tenho uns traumas Na vida Tem gente que fala Se você é fresco Eu falo Não, eu não sou fresco Eu sou simples Eu sou simples Se tiver para mim Irmãos Um arroz, feijão E uns pinguinha De pimenta Cerrou Você quer um negócio Mais simples desse? O Senhor não tem outra coisa não Tá, arroz, feijão Com as cotinhas de limão Irmão Você é bom Dispensa, mistura Dispensa Não precisa Não é que eu sou chato É que não precisa mesmo Está bom demais Mas eu vou te falar Uma coisa para você Às vezes Só acha isso Abra a geladeira Irmãos Se assusta Você fala Meu Deus Precisa ter um bicho Que dentro da geladeira Não, é que é um eco Não tem mais nada Só um vento Não tem mais nada Sabe O pessoal olha a dispensa Fala O que será que aconteceu? Passou algum ladrão aqui Não, já acabou Já acabou Já foi Vai no banco No dia do pagamento A pessoa acha que alguém Passou lá antes dela Para fazer saque Mas Caiu o dinheiro Parece só desconto Se a pessoa recebesse Os descontos Talvez seria Mais gratificante Mais desconto Do que dinheiro para receber Querido Mas Deus Ele continua sendo Deus Nós cantamos sempre Que ainda que a figueira Não floresça Ainda que a figueira Não dê o seu fruto Mesmo assim Querido Nós o adoraremos Por quê? Porque ele continua Sendo Deus Ele continua Aquilo que as pessoas Elas não entendem A respeito da vida Do cristão É justamente isso Algumas pessoas Até dizem Até comentam sobre isso Hoje existem cristãos Que estão aí Na mídia Nós sabemos isso Cristãos autênticos Você encontra na mídia Até mesmo Mas deixa eu falar Uma coisa para você Quando se fala em cristão O que a pessoa já pensa? Ah cristão Aquela ralézinha Naquele povo lá de baixo Falei Com muito orgulho Com muita honra Nós moramos na zona norte Ainda para ajudar Então aqui É que eu não presença Mas olha só Por quê irmãos? Porque quando ele se converte Quando ele se achega ao Senhor Ele não está mais preocupado Com aquele montante Com aquilo que iria gerar Talvez um lucro para ele Às vezes um lucro enganoso Mas ele está A preocupação dele O foco dele Não é mais esse Ele tem um outro valor Irmãos Ele tem outra pátria Ele tem um outro bem Ele tem outra herança Ele tem outra coisa Para conquistar Que ele sabe que vale muito mais Do que aquilo que ele tem no banco Que ele sabe que vale muito mais Do que aquilo que ele tem Investimento querido Porque não há maior investimento Do que aquele que Deus fez por nós Quando ele viu Jesus na cruz E não há também maior investimento Do que aquele que Jesus fez Ele disse Quando eu for vai vir o consulador Investir em nós novamente Não existe maior investimento do que esse Deus investiu em nós Para que hoje nós vivêssemos Por louvor da glória dele A figueira florescendo ou não Lázaro saindo da sepultura Não querido O morto ressuscitando ou não O Senhor querido Tem um novo tempo para nós O Senhor querido Tem nos chamado Para adorar a ele Até mesmo em meio ao deserto O Senhor tem nos chamado Querido Para falar de esperança Até mesmo em meio ao caos Até mesmo em meio aos empregos As portas fechadas O Senhor tem nos chamado Para falar de esperança E quando a gente começa A falar de esperança O povo olha para a gente E fala Mas Esperança de que? Expectativa de que? Esses dias eu estava conversando Com alguém Eu disse Eu acho que eu estava Muito empolgado Aí Pô Mas Faz tantos anos Aqui que o cenário Não muda Eu disse Eu sei O cenário não muda Esses olhos estão dizendo Que o cenário não muda Faz tantos anos sim Mas Mas há uma esperança Aqui dentro Há uma esperança Aqui dentro Eu disse A melhor coisa Que vai acontecer No meu dia hoje É que oito horas Da noite É que oito horas Da noite Nós vamos adorar E aí independente Da panela Independente Da situação Independente Se essa calça Aqui querido Ela já está Conhece o caminho Da igreja Tanto que eu uso ela Já virou uniforme Independente disso Independente de qualquer coisa Nós vamos adorar A alegria Que nós sentimos Muito maior Do que quando Nós recebemos um bem Que é quando Nós abrimos A palavra do Senhor Que é quando A gente vê O sol brilhando Lá fora E o nascer do sol E a gente olha A gente vê o pôr do sol A gente tem esse privilégio A gente sobe aqui E Deus era tão criativo Assim a gente fica Aqui em casa A gente fica sempre Adorando Assim Admirando Deus E falando a respeito De Deus Puxa Deus Cada dia Não, Ele nunca consegue Ser repetitivo Cada dia Deus faz diferente Um dia Ele decora De um jeito Outro dia Ele Sabe Muda lá O acabamento Do céu E as nuvens Um dia está Meia avermelhado Outro dia está Mais amarelhado Outro dia Ele joga Os reflexos diferentes A gente nas nuvens Parece assim Um negócio cenário Sabe Tão maravilhoso Sabe A gente olha assim Por alto E fala Deus Assim também Irmãos Deus Ele tem a mesma Criatividade Nas nossas vidas É que a gente Às vezes Não tem estrutura Para entender E a gente se preocupa E a gente quer ser Deus por um momento Eu vou encerrar com isso Às vezes a gente quer ser Deus A gente pensa em ser Deus Olha só que absurdo Absurdo O que eles estavam Dizendo para Jesus Se eu fosse o Senhor Eu estaria aqui Ontem Ou um dia antes O que eles estavam Querendo fazer Se colocar no lugar De Jesus Ele tem seus planos Seus propósitos E às vezes A gente quer ser Deus Se eu Se fosse eu Deus Eu faria diferente Deus Se fosse eu As coisas não seriam assim Para que andar tanto Para chegar em determinado lugar Sabe por que Que muitas vezes Nós precisamos andar tanto Para chegar em determinados lugares Porque Deus querido Quer nos ensinar Deus quer que nós Passemos por muitos lugares Para nós Aprendermos dele E a maior riqueza querido Que nós podemos carregar Nessa terra Sabe qual que é querido Não somos muitos canudos De universidades Faculdades Não são esses A maior riqueza Que nós podemos carregar Nessa vida É o conhecimento de Deus É o conhecimento do Senhor Não para a glória Não para a soberba querido Muito pelo contrário Porque quando nós Conhecemos E procuramos conhecer a Deus Significa que nós Não conseguimos viver Nossa própria vida Passamos a depender dele E queremos aprender mais dele ainda Sabe querido A maior riqueza Que você tem na tua vida Querido É Deus É Jesus É o Espírito Santo Esse é o bem maior Esse é o bem maior Muitos conhecendo Deus de ouvir falar Mas nós convidamos querido Você é assim Como diz Ademar de Campos Como diz o livro de Jó A conhecer Deus De andar com ele A conhecer Deus De caminhar com ele Talvez você se assuste Pelos lugares Onde Deus vai te levar Ah Deus Será que o Senhor Está me trazendo por aqui Talvez muitos homens de Deus Também do passado Talvez poderiam questionar Deus Deus O que o Senhor Está fazendo comigo aqui Por que aqui Deus Eu o que estou fazendo aqui Não pergunte irmãos Não pergunte Só viva O que Deus tem Para a tua vida A cada dia Mas não esquece De glorificar a Deus Conforme as coisas Põem acontecendo com você Não esquece Não esquece De testemunhar Não esquece De contar para as pessoas Que Deus é com você E que acima de todas as coisas Mesmo assim Você faz questão De estar com ele Mesmo assim Ah Procurou emprego Ganhei ou não Vou testemunhar o que? Vai testemunhar Que os homens Podem dizer não Para você Mas Deus já disse sim Através de Jesus A rejeição Vem dos homens Mas o Senhor disse Aquele que venha a mim De maneira nenhuma Eu lançarei fora De maneira nenhuma Agora eu vou dizer Algumas pessoas Como nós comentamos Na escola bíblica hoje Talvez possam comentar assim Mas como é que muitos Ficam do lado de fora? O Senhor não deixa Do lado de fora Ele nunca deixou E nunca vai deixar Sabe quem é que fica Do lado de fora? As próprias pessoas Porque numa porta Apertada Só cabe a pessoa Não cabe os pecados dela Não cabe os maus costumes Os palavrões Aquelas coisas Mas não cabe Cabe somente a pessoa E as vezes ela quer Entrar com a muamba Você vai falar Muamba? O homem fala muamba Inclusive Eu sou assim que fala muamba Ele quer entrar com as muamba E não cabe na porta Então ele prefere Ficar com a muamba Do lado de fora E aí a pessoa diz assim Ah Jesus me rejeitou Não Jesus não quer muamba Ele quer nós Ele quer nós Ele quer a mim E ele quer a você Se coloca de pé nessa hora Se coloca de pé Se coloca de pé E ele continua dizendo Querido Eu não disse Que vocês precisam crer Vocês precisam crer Ele disse isso Aquele que crê Querido Ele disse que não verá a morte Mas ele passa Da morte para a vida Ou seja Quando nós falamos em morte Espiritual aqui Trazendo para esse cenário A gente fala querido De tudo aquilo Que muitas vezes Tem amortecido na nossa mente De tudo aquilo Que muitas vezes Tem amortecido Diante dos nossos olhos Mas o Senhor querido Ele tem prometido E liberado a vida Para cada um de nós Irmãos O Senhor nos chama Para sonhar Irmãos Enquanto muitas pessoas Assim ainda estão em turbulência O Senhor ainda assim Nos chama para sonhar O Senhor nos chama Querido Para ver Coisas boas Mesmo em dias maus O Senhor não nos chama Ainda para ver Coisas boas Que você possa Querido Receber sonhos do Senhor Que o Senhor Possa dar sonhos Para você Que você possa Viver não de pesadelos Mas para que você Possa viver Os sonhos de Deus Os sonhos que Deus Tem liberado para você Deus não tem pensamentos De mal Irmãos Para cada um de nós Mas a Bíblia diz Que o Senhor Ele tem pensamentos De paz Para cada um de nós Então receba a paz Do Senhor No cenário Que você se encontra Receba a paz Do Senhor Esteja onde você estiver Seja no meio Da perturbação Seja no meio Da adversidade No meio do problema No meio querido Da família Que é turbulenta Muitas vezes querido E a pessoa Se tivesse um buraco Ela entraria dentro Seja querido Onde for Seja o cenário Qual for Lá querido A paz Ela vai entrar Quando nós falamos Sim para Jesus Jesus querido Ele procura um lugar Assim como o Espírito Santo Procura um lugar Onde ele possa habitar Ele procura o meu coração Ele procura o teu coração Não procura os Os palácios da vida Mas ele procura o altar Dele Que é o nosso coração Em nome de Jesus Eu gostaria querido Que nessa noite Nós estamos Hoje Celebrando Estamos cultuando ao Senhor Estamos bendizendo Em nome do Senhor Apresentando as famílias Gente de Deus Eu gostaria que nessa noite Em nome de Jesus Eu gostaria que nessa noite Você pudesse apresentar Tua família Gente de Deus Irmãos Quando nós falamos Apresentar a nossa família As vezes alguma pessoa Pode dizer assim Minha família está bem Apresentar a gente de Deus Está bem Deixa eu falar Uma coisa para você Todo mundo tem um espinho Na carga Coisa que ninguém Todo mundo Irmãos Luta com o leãozinho Por dia Para permanecer na fé Nós sabemos isso Ninguém é perfeito Nós sabemos isso Por isso que Quando os problemas Eles acontecem A gente vê eles acontecendo De repente Mas foi um processo Sabe Aquelas coisinhas Que não são resolvidas E lá na frente Vira um vulcão Aí sai destruindo Pronto e passa Sai destruindo mesmo Então as vezes A gente não conhece Ali Diretamente As pessoas Que estão do nosso lado O Senhor Eu conheço Minha esposa Você nem imagina O Senhor Eu conheço Meu marido Você nem imagina Deixa eu tirar Essa ilusão Do teu coração Muita coisa Irmãos Nós sabemos Que os casais Eles nem se conversam Porque conhecem Sabem a estrutura Do outro Mas eles falam Para Deus A respeito daquilo Que muitas vezes Atormenta Sabe Eles falam Para Deus Vamos encerrar O culto Diferente Querido Vem aqui a frente Vamos encerrar O culto Essa posição Coloca assim Toma essa posição Em nome de Jesus E que a graça Do nosso Senhor Jesus Que o amor De Deus Nosso Pai Que a comunhão Inseparável Do Espírito Santo De Deus Esteja contigo E permaneça contigo Todos os dias Da sua vida No nome de Jesus Amém E graças a Deus Tomar um alto Da tua cabeça Será como um homem Precioso Descendo sobre as suas vés Que Deus abençoe Grandemente Sua vida Em nome de Jesus Vai em paz O Senhor te acompanha Não vai embora Você não abraça A pessoa abençoada Que está ao teu lado Libera a palavra de bênção Sobre a vida dela Tá bom querido Amém